E aí, você sabe o que é mapa mental? Sabe para que ele serve? Os mapas mentais podem ser importantes aliados para sua performance profissional. Eles são ferramentas que ajudam a mapear o fluxo do pensamento, proporcionando uma representação visual das ideias e das suas interconexões. Eles são úteis para uma série de finalidades, por exemplo, definição de objetivos e metas, planejamento, gerenciamento do tempo, compreensão e solução de problemas, tomada de decisões, análise de cenários, memorização e aprendizado, preparação de palestras, apresentação de ideias, preparação de palestras, apresentações e relatórios, sessões de brainstorming e várias outras finalidades. Os mapas mentais permitem que você crie, capture, organize, desenvolva e comunique ideias e informações complexas de um modo que é facilmente entendido. Eles ajudam você a estruturar o seu pensamento e promover uma análise mais ampla de uma situação, bem como suas consequências e resultados, antecipando, assim, possíveis soluções. A técnica de desenvolver ideias, explorando seus desdobramentos por meio de diagramas, é há milênios uma importante ferramenta para o processo do pensamento. Um dos mapas mentais mais antigos de que se tem notícia foi feito pelo filósofo helenista Porfírio de Tiro, no século III a.C., com o objetivo de visualizar conceitos de Aristóteles. Também utilizavam essa técnica nada menos, nada mais do que Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Pablo Picasso, Winston Churchill e muitos outros. Nos anos de 1970, a ferramenta foi sistematizada e popularizada pelo consultor inglês Tony Buzan, sob o nome de Mind Map. Atualmente, existem pesquisas mostrando as vantagens dessa ferramenta. Uma delas revelou que 80% dos estudantes que usaram a técnica acharam que ela ajudou a entender melhor o conteúdo e a recordar os conceitos e ideias. Outra sugeriu que o mapa mental é de 10% a 15% mais eficaz para memorização do que anotações e resumos. Esses números podem ser maiores para pessoas que ainda estão desenvolvendo uma habilidade ou um conhecimento. O mapa mental é basicamente um diagrama que ajuda a organizar visualmente informações e ideias. Você pode encontrar na internet vários modelos gratuitos e até mesmo softwares, aplicativos, para elaborar mapas mentais da maneira que você preferir. Tem de todo tipo. Mas você também pode desenhar o seu mapa mental manualmente. Para isso é simples. Começa desenhando um círculo ou então um quadrado no centro de uma folha em branco. Depois escreva aí no meio, de um modo bem resumido, uma palavra, no máximo uma frase curta, a questão que você quer trabalhar. Então, suponha que a questão seja como resolver um determinado problema. É o problema que você vai colocar no círculo ou no quadrado no centro da folha. Depois você escreve sempre resumidamente, em uma palavra ou duas, as possíveis soluções em círculos ligados ao círculo central. Para cada possível solução, você desenha uma nova série de círculos interligados que irão explorar prós e contras, consequências, desdobramentos, rotas de ação e resultados esperados. Ao concluir esse processo, você terá um mapa visual de todo o processo mental que você desenvolveu em torno da resolução do problema. Dessa forma, fica mais fácil analisar tudo o que está em jogo e chegar à melhor solução. No PDF que acompanha este vídeo, você vai encontrar o modelo base de mapa mental pronto para ser preenchido. Mas este modelo é apenas um exemplo. Se você preferir, você pode criar um outro modelo que se adapte melhor ao seu estilo e à questão que você quer trabalhar. E você também pode somar cores, imagens ou desenhos. Comece a usar essa ferramenta e aproveite para dar vazão à sua criatividade. Essa pode ser a ajudinha que estava faltando para desbloquear novas ideias e ajudar você a encontrar soluções.